Toque, 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 tiki toque, 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 tiki toque Se a Anitta dançou, pode ir pra que esse explode Se o Lema comemorou, pode ir pra que esse toque Tirar o prazer na dancinha, jogar tá no tiki toque Tirar o prazer na dancinha, jogar tá no tiki toque Jogar toque, jogar tá no tiki toque Jogar toque, jogar tá no tiki toque Que é o Geraldo, tiki toque, tiki, tiki toque Que é o Geraldo, tiki toque, tiki, tiki toque Faz, faz, faz o passinho, na citorinha, toque Vai, faz, faz o passinho, que hoje o papai tá forte Faz, faz o passinho, na citorinha, toque Vai, faz o passinho, que hoje o papai tá forte Faz, faz o passinho, na citorinha, toque Vai, faz o passinho, que hoje o papai tá forte Vai, faz o passinho, na citorinha, toque Vai, faz o passinho, na citorinha, toque Se a Anitta dançou, pode ir pra que esse toque Se eu lembro comemorou, pode ir pra que esse toque Tirar o prazer na dancinha, jogar tá no tiki toque Geral fazer na docinha, jogada no tiki toque Joga toque, jogada no tiki toque Que é geral do tiki toque, tiki, tiki, tiki toque Faz, 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 faz sim Na sitorinha, tiki, tiki toque Faz, 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 faz sim Tchau, 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 tchau.